Música Aqui é assim, a colônia é muito tranquila. É o estado de espírito, não é a arquitetura. Música Música Com seis anos eu visitei o Uruguai, e foram muitas visitas depois disso. O Uruguai acabou ao longo da minha vida já se tornando, eu brinco, um sonho de aposentadoria, um lugar para viver. Música Eu fiz faculdade de Direito, trabalhei muito tempo com meu pai. A minha mãe que um dia chegou para mim e disse, Mô Eduardo, eu te vejo, sabe, tu não está feliz. Eu digo, olha mãe, feliz como é que eu vou estar, eu não gosto do que eu estudo. Eu passo toda a minha semana fazendo o que eu não gosto. Tu tem que ter um hobby. Minha mãe disse, a vida é assim, às vezes, pô, é dura, mas tu tem que descobrir uma coisa que tu gosta de fazer para ela valer a pena. Eu disse, olha, na verdade que eu queria aprender a fotografar. Mas um dia meu pai me disse, olha, eu conheci uma cidadezinha no Uruguai, que tu vai adorar fotografar. A fotografia me trouxe para o Uruguai. A fotografia primeiro salvou minha vida e depois me trouxe para o Uruguai. Viajando em vários lugares turísticos, eu comecei a ver que existiam fotógrafos que tinham lojas de fotografia. E o que eu comecei a ver pelo mundo eram lugares como as lojas de disco. E aí eu comecei a imaginar e a sonhar que eu poderia encontrar um cantinho no mundo que eu pudesse fazer isso. Vamos conhecer? Eu sou apaixonado pela casa. Desde o momento que eu entrei, eu senti uma energia boa. Eu vi que era uma família, sabe, legal, que tinha morado ali, tinha criado seus filhos. Chegamos, é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Minha casa é um retrato. Cada dia é mais fiel do que eu sou, do que eu fui e do que eu quero ser. Essa era a sala de estar da casa. E aqui era o comedor, que os uruguaios chamam, que é a sala de jantar. Essas duas partes eu aproveitei para fazer a minha loja. E aos pouquinhos fui colocando as minhas coisas, as minhas cores para dentro, fazendo do meu jeito. Eu cheguei à conclusão que, como eu ia passar muitas horas do meu dia ali, eu queria que fosse como a minha casa. Vamos seguir a visita. Aqui a gente ia entrar na casa, na parte da residência propriamente dita. Essa aqui era a copa da casa. Era onde realmente eles faziam as refeições. E essa aqui era a do meu avô, uma mesa de trabalho dele, ele era marceneiro, ele fazia móveis. Para as pessoas que começaram a visitar a minha galeria. Eu comecei a ver que esse contato, isso me alimentava, isso me dava um prazer muito grande. Então eu disse, pô, receber é legal. Aqui atrás, que eu costumo dizer, que eu plantei a pousada no jardim. A gente queria ter filho, né? Desde o começo a gente dizia, pô, vamos ter um filho e tal. E eu dizia, pô, e a infância que essa criança vai ter aqui ou lá. E isso eu acho que pesou muito, assim, na decisão. Quando eu vim pra cá, eu também me apaixonei por aqui. Porque eu também gosto de uma vida mais tranquila. É um pueblinho pequeno, mas ao mesmo tempo, tu tem bastante coisas culturais. A gente tem teatro, a gente tem cinema. A Buenos Aires aqui do lado. E logo que eu cheguei aqui, não foi tão fácil assim, né? Porque aí também tu começa a ver o que tu gosta, mas o que tu não gosta. E ao mesmo tempo, sinto saudade de coisas que tu já tinha. Como toda adaptação. Cada vez mais adaptada. Eu nasci no Líbano, mas fui pra Argentina com seis meses. Passei a minha infância na Argentina. Depois fomos pro Líbano. Morei 15 anos em Paris. Quando eu casei, a gente, com o meu marido, a gente foi morar 12 anos em São Paulo. E aí nasceram nossos filhos. Por isso que falamos em casa o português. Nós fomos viajando, mas a língua materna ficou o português. Quando casamos, a gente vinha muito pra aqui e adoramos. Aí a gente começou a percorrer os campos. Compramos aqui. E bom, e aos poucos fomos plantando, nascemos os filhos. Esta casa representa a nossa família. Aqui foram criados nossos filhos. Todas as memórias da infância deles são daqui. Cada árvore eles viram plantar. Na nossa história familiar, esta casa representa muito. Se tornou quase minha residência do ano inteiro. Eu passo mais de seis meses aqui. Nosso pedido era respeitar as referências da fazenda uruguaia. A casa foi feita com todo o material de demolição. As portas, as janelas. Você entra nesta casa e você sabe que está no Uruguai. Muitas casas têm esse trabalho do arame, não é? Que eu gosto muito, que vou achando e juntando. Bom, e aqui tem um quadro que vocês vão gostar. É um amigo nosso, argentino, Ivan Martini, que morou muitos anos em Montevideo e a saída de uma escola de freiras. Isto é a produção da horta. Também os doces que a gente faz em casa. Esses vieram do Brasil. Eu tenho há 20 anos, adoro elas. Me estás esperando, perra, não? Já sabes? Já sabes? Olha para os nossos amigos. A ver, sentate. Veni, veni. Olha, olha. Vai, 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 vai. Vem cá, Candela. Candela, veni. Veni. E a horta é por aqui. Sim, os uruguaios somos recicladores. É nossa idiosincrasia. Eu tenho uma moto dos anos 70. E a tenho há 15 anos. E a sigo usando porque me gusta. E não a cambiaria por uma nova. A muitos dos uruguaios nos gusta convivir com nossos objetos. Ou seja, através do tempo. Essa coisa de humanizar os objetos. Eu não sou um acumulador. Eu gosto de servir para algo, que tenham um propósito. E não sou um valor. É raro viver dentro de um contenedor. Às vezes é um barco à deriva. Às vezes é um barco anclado na bahia. E aqui é onde me sinto seguro, embora tenha tempos, embora tenha tempos, embora tenha vento, quando faz calor e quando faz frio também, este é o melhor lugar do mundo. Tem amor por a casa, a casa é como... A vida é amor. A vida é amor.